Não, não vai ficar assim, não vai ficar Deus vai mudar sua vida Entra no quarto, fecha a porta pra falar com Deus Toca o joelho que ele aprende o pedido seu Foi Deus que me chamou Pra eu levar a mensagem dele Foi Deus quem me escolheu Foi Deus pra eu estar juntinho dele Foi Deus quem me chamou Pra eu levar a mensagem dele Foi Deus quem me escolheu Foi Deus pra eu estar juntinho dele Entra no quarto, fecha a porta pra falar com Deus Toca o joelho que ele aprende o pedido seu Foi Deus pra eu levar a mensagem dele Foi Deus quem me escolheu Foi Deus pra eu estar juntinho dele Foi Deus que me chamou Foi Deus pra eu levar a mensagem dele Foi Deus quem me escolheu Foi Deus pra eu estar juntinho dele Família que me escolheu Família que ora a guerra e a batalha que não desfalece Família que ora a guerra e a batalha que não desfalece Família que ora a guerra e a batalha que não desfalece Família que ora a guerra e a batalha que não desfalece Família que ora a guerra e a batalha que não desfalece Família que ora a guerra e a batalha que não desfalece Família que ora a guerra e a batalha que não desfalece Obrigado.